Um rapaz de 20 anos, ele foi morto depois de ser surpreendido ao sair de casa a caminho do trabalho em Governador Valadares, né? O curioso nessa história é que a Polícia Militar encontrou uma pistola junto da vítima. É, a gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Agora tem a reportagem completa aqui com Miguel Brás e o Elton Cunha que foram até o local. A reportagem tá aqui, pode balançar. O crime foi registrado nesta praça do bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, Alain Santa Bárbara Nunes Falcão, de 20 anos, ia para o trabalho na bicicleta dele quando foi surpreendido por duas ou três pessoas armadas. Ele saiu pra tomar um café da manhã, segundo a família ele tava indo trabalhar na casa aqui no Santos Dumont mesmo, como pintor. Onde ele foi interceptado por autores aqui na praça, não se tem ciência ainda se é um, se são dois ou três, mas acredita-se que sejam dois. E esses rapazes efetuaram uma espécie de emboscada, né? Atirando nas costas do indivíduo, né? E tomaram sentido ignorado a pé. Então acredita-se que sejam pessoas próximas, né? A polícia informou que já tem o nome dos suspeitos e a possível motivação do assassinato de Alain. Já tem ciência, né, do nome dos autores, só fazendo as averiguações pra ligar a autoria ou possivelmente fazer a flagrança. Em relação à motivação, a polícia já tem um alinho do que pode ser? É o conflito de gangues, né? Briga pelo tráfico de drogas no local. A área do crime foi isolada para os trabalhos de perícia. A princípio, foram constatadas duas perfurações na cabeça do rapaz. Com a vítima, foi encontrada uma pistola carregada com 15 munições. Dois cordões, um relógio, um isqueiro e um par de chinelos que pertenciam ao jovem foram entregues aos familiares. Após os trabalhos, o corpo de Alain Santa Bárbara foi recolhido pelo rabecão e levado ao IML de Valadares. É, o derramamento de sangue é uma realidade aqui, né?